Crianças com microcefalia vão receber atendimento especializado até os 3 anos. O objetivo do Ministério da Saúde com a estimulação precoce é elevar ao máximo o crescimento neurológico. A medida faz parte do protocolo de atendimento a gestantes e bebês divulgado hoje. O protocolo traz o tipo de atendimento que deve ser oferecido a gestante e aos bebês com microcefalia em toda a rede de saúde do país, pública ou particular. As orientações vão desde o planejamento de uma gravidez, passam pela detecção e notificação de quadros suspeitos e seguem até o tratamento das crianças. Uma das medidas previstas é o registro na caderneta das gestantes de ocorrência de manchas vermelhas na pele, febre e infecções, sintomas do vírus Zika. O documento também recomenda a busca ativa de mulheres em idade fértil e com suspeita de gravidez. Para isso, o Ministério da Saúde vai aumentar a oferta de teste rápido de gravidez na rede pública. A ideia é identificar a gestante e iniciar o acompanhamento pré-natal o quanto antes, de preferência ainda nos três primeiros meses da gestação. O protocolo também incentiva a adoção do parto normal e recomenda a manutenção dos cuidados básicos ao recém-nascido, como a amamentação, já que não há comprovação de transmissão do Zika vírus pelo leite materno. Também consta a relação de exames a serem feitos em bebês com suspeita de microcefalia. Todas as crianças com diagnóstico confirmado devem ser inseridas no programa de estimulação precoce, desde o nascimento até os três anos de idade, período em que, segundo o Ministério da Saúde, o cérebro se desenvolve mais rapidamente. É uma preocupação que a gente tem de ter que essas crianças tenham acesso aos melhores recursos para a reabilitação e para a estimulação precoce. É isso que nós estamos... a gente não está criando nenhum serviço novo. Nós estamos utilizando uma rede já estruturada que vai ser orientada. Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, do dia 5 de dezembro, há 1.761 casos suspeitos de microcefalia em 422 municípios de 14 estados do país. 19 mortes foram confirmadas. O Ministério da Saúde reforça. O melhor método para evitar a contaminação por Zika vírus é a eliminação do mosquito Aedes aegypti, que também transmite a dengue e a febre chikungunha. A questão da prevenção, a gente tem insistido na necessidade e com o mote de que o mosquito pode matar e ele não pode nascer. É um arsenal de medidas que podem ser tomadas, mas a essência, o fundamental é de que as pessoas cuidem das suas próprias casas, cuidem dos seus próprios quintais, porque é aí que há a maior quantidade de proliferação do mosquito.